Se me pedissem para escolher uma palavra, seria felicidade. Há anos felizes ao seu lado, dias felizes na sua presença. Um lar feliz com a sua companhia e com a certeza de uma vida repleta de alegrias com seu amor. Lembrar a nossa história quando nos conhecemos, sempre tão amigos, eu querendo um beijo e você sempre tão respeitador. Chegar aqui hoje é incrível e maravilhoso. Perceber o quanto o universo vibrou a favor do nosso amor. Mesmo que depois de anos distantes nos reuniu, nos fundiu e selou esse amor à amizade que simplesmente nasceu para sempre. A tua terra calma, aqueitando a minha água, todo o meu mar sempre tão agitado. A tua razão trazendo a minha emoção para o centro. O amor mais puro e incrível que eu jamais imaginei viver. Tudo nos trouxe até aqui hoje. Mas será que não fica ridículo se vestir de branco, terra e grafato? Por quê? Trocar alianças? Quando a maior aliança já está sendo firmada diariamente pela eterna louça na pia? Ritos e rótulos só cumprem seu papel quando reverenciam humildes à verdade dos dias. Porque casar, depois que a vida deu seu jeito de firmar esse papel, tem ainda mais força. É ainda mais necessário e faz ainda mais sentido. Por Milde, eu revelo nosso amor aqui hoje, para que ele inspire e mostre que o nosso tipo de casal é mais específico. Os discursos menos idealizados e as promessas mais reais e possíveis. Admito que o branco do vestido de noivo com o filho no braço não encaixa na simbologia medieval da inscrição do casamento. A noiva deveria ser virgem, etc, etc. Mas talvez, talvez, casar fora dessa ordem seja um jeito bonito de estabelecer e simbolizar que o mundo mudou. Nós mudamos e evoluímos. Com ele, as relações mudam juntos, porque são igualmente vivas. Não é o senso de novidade que traz o frio na barriga para esse meu sim. Mas como esse sim é embasado na força de uma jornada? Vamos nos permitir o rito, vamos nos permitir a festa. Ciente de que o bonito mesmo é quando os noivos já chegam casados de casa. Um único lar, um só coração e um amor para trilhar a vida. Pois foi juntos que descobrimos o sentido de ter uma família e a importância dessa união. Se todos esses outros juntos na mesma casa foi um teste para o nosso teste das vidas, parabéns. Nós passamos. E já que é para nos permitir aos ritos, aqui estão as minhas promessas. Prometo continuar admirando o seu jeito de ser, porque é isso que torna o mundo maravilhoso. Prometo nutrir os seus sonhos, porque através deles a sua alma trilha. Prometo ajudá-lo em nossos desafios como pais, pois não há nada que não possamos enfrentar se ficarmos juntos. Prometo ser sua parceira em todas as coisas, trabalhando em unidade com você. Finalmente, prometo a você a vida inteira de um amor imperfeito e a confiança de uma vida inteira. Eu juro correr e lutar com você ao seu lado, quando o professor Zoom vier. E se você não aguentar a luta, não se preocupa, que eu chamo os Avengers. Eu também prometo nunca mais assistir o próximo capítulo da nossa série favorita sem você. Prometo procurar sempre novas formas de fazer você sorrir, então vem rir com suas graças. Mesmo que seja de uma história antiga, de um gatinho que encontrou lá no bem-fim. Última máquina falando, you're welcome. Mesmo que não sejam engraçadas para os outros, para mim sempre serão. Pois você, tudo que você faz, eu gosto. É importante para mim e será assim para sempre. Não vou dizer que você é o homem mais perfeito do mundo, pois para mim você é muito mais que isso. Você é de verdade. E a verdade é que eu amo todas as suas imperfeições. Mas apesar de não querer mudar nada em você, eu prometo que eu amarei você mesmo se você me dá. Ah, o destino. O destino, aquele sábio, foi generoso quando nos uniu. E reuniu, permitindo essa união há tantos anos. Que estou aqui para renovar o desejo de seguir juntos pela mesma estrada por mais e mais anos. Te amo. Aplausos Aplausos Aplausos